E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte mostrar, estamos iniciando aqui o segundo episódio da nossa série de Hardcore e mano, o bagulho tá pesado. Fala aí Brazuca, como é que você tá mano? Cara, o bagulho tá tão Hardcore que eu não sei se você tá ouvindo aí os tijolão caindo lá do céu mano. Caramba, tá parecendo que o nego tá abrindo look block mano. É mano, look block dos creeps amaldiçoados mano, porque eu vou te contar um negócio, tá tenso. Você é louco com a cachoeira. Mano, achei mais um monte de ferro aqui mano. Serião? Então, bambu que bambu né. Mais 10 ferro. Caramba, cara, eu tô aqui olhando mano, a vantagem... Caralho, coloquei tocha aqui com o botão errado aqui. Cara, eu tô olhando aqui mano, acho que a gente é a dupla que tá mais adiantada, porque até agora eu não vi ninguém fazendo nada de ferro, nada de nada. Nenhuma melhoria né mano? Nada, nada, nada. E sim cara, a gente fica torcendo pra que isso continue né, porque dependendo do caso, no próximo episódio a gente já pode, ao invés de procurar diamante, já pode sair em busca dos caras, entendeu? Em busca dos nubes. Próximo, é verdade mano, no próximo já velho, próximo é o terceiro episódio cara. É mano, só pra lembrar galera aí, terceiro episódio, você tá ligado que o PV Perixx vai rodar né, o PV Perixx vai ativar. Mas Luca, agora pra cá não tem nada, agora é só descer pra procurar diamante, nego. Ah, beleza, então vamos lá, vamos procurar os dimas. Vamos então, eu vou fazer desidinha. Procurando os dimas. Pra cá, aproveitar aqui ó. Ui, cai, boa. Ah, deixa eu ver, aqui você já veio? Aqui? Aonde? Aqui, esse buraco aqui? Não, tem buraco aí? Ah, foi que eu catei carvão. Aproveitar ele então. Ah, eu tava usando ali, mas pode ser daqui, vai. Eu vou colocando as tochinhas, vai. Boa, boa. Vamos ver, a gente tá na camada 8 já, Brazuca, tá louco? Cara, nós chegamos na Bedrock. Mano, a gente tava na camada 11 já, Brazuca, só acabar pro lado mano. Sério? Eu tava olhando, aquela hora que eu olhei, eu tava lá em cima mano. Realmente, aqui que camada é essa aqui, que nós estamos aqui? Camada 11. Ah não mano, aqui ó, essa aqui que eu tô é a 13 mano. Então eu descer mais uma, 12, 12 já é a camada dos dimas. Vamos fazer assim Bertelli, ó, você cava nesse daí, eu vou cavar dois pra cá. Beleza então. Bom, conseguindo melhoria. É, dois né, na verdade aqui. Então eu vou cavar aqui, dois blocos pra cá, Bertelli, eu cavei, tá? Beleza nego, vamos lá então. E aí, vamos que vamos. Mano, eu não fiz picareta de ferro pra mim, a galera deve tá se perguntando. É porque eu sou retardado mesmo, tá ligado? É porque eu quero acabar com essa daqui, eu tenho toque. Enquanto não acaba uma ferramenta, eu não dou conta de construir outra, tá ligado? Vamos lá Brazuca, eu já te mandei uma já nego. Você mandou? Mandei. Tá aqui no inventário, mal tempão. Mas você tá usando ela? Eu tô. Ah, então tá, então eu vou usar ela também pra agilizar o processo, né? Olha só, nossa, é outro nível aqui mano. É lápis azul vai ajudar se a gente quiser fazer encantamento, né? Mano, eu achei uma outra raveninha aqui Brazuca. Serão? Então já vamos explorar isso aí. Vamos, cola pra cá então. Cadê tu? Boa, boa. A tu tá vindo pra cá. Tô chegando, eu tô indo pro outro lado. Ó. O que? Ah, mó toca aqui, né? É, mano. Já estamos com um pack de lápis azul aqui já, mano. Boa, 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 boa. Mano, acho que pra cá não vai ter. Bom, achamos essa ravina aqui, já achei ferro de cá também. Nossa, mano, olha que lindo. Cara, sabe o que eu lembrei? Eu não fiz espada, você fez? Eu não, mano. Não? Então eu vou voltar aqui rapidão só pra fazer uma espadinha. Caramba, velho, acho que tem um... Ah, tem um spawn lá em cima, certeza. Fazer só uma espadinha aqui. Então vai aí que eu tô matando os mobs aqui, mano. Cara, tem ferro aqui. Então eu vou fazer duas, uma pra mim e uma pra você, beleza? Beleza. Ai, 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 vou morrer, vou morrer. Eu quero ver na hora que aparecer essa conquista lá pros caras, hora de atacar. Aí, ó, mano. Aqui, ó, aí. Valeu, mano, cuidado aí. Mano, o retorno da arma agora ficou bem mais rápido. Ficou muito bom, mano. Gostei pra caramba. Dá pra combar os bichos rapidex. Vamos. Ó, Brutuco, eu acho que não compensa subir não, mano. Como assim subir? Porque ali agora a gente vai subir, tá ligado? Então acho que compensa a gente manter reto, mano, é? Ah, tá. Sim, sim. Não, eu ia só dar uma olhada por aqui se não tem ferro nem nada, entendeu? Ah, entendi. Só pra ver se não tem ferro aqui. Ó, tem creeper. Continua reto aqui. Caralho, fodeu. Por quê? Porque meu mine travou bem na hora com o creeper. Olha lá, igual agora. Vou morrer. Não, peraí, calma. Quase morri, mano. Volta, volta. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Deixa quieta aí. Caramba, eu não sei por que que tá travando assim não, né? Ele não travava assim não. Deixa eu ver como é que tá os controles aqui. Abaixa a render de extensio um pouco, mano. É, a render tá no 13, tá massa. Aqui os gráficos bonitos. Eu vou colocar nos rápidos aqui. Ih, foda-se. Por quê que não tem nada pra gente ver de bonito? É que você tá minerando, velho. Aí, mano, ó, tem creeper e aranha aqui só. Tá bom, né? Tá bom. Aranha eu acho que eu consigo matar. Ou não? Rala peito daí. Boa, boa. Agora o creeper, mano. Nossa, Jurek. Você tá ligado que a gente tá longe pra porra, né? Se você morrer aí, você tá fudido pra você voltar aqui. Eu tô longe? Não, nós tá longe do respawn. Ah, sim. Não, é verdade, mano. Nós estamos muito ferrados se morrer aqui, na verdade. Não, não pode morrer, não. Cara, eu só vou pegar esses ferros aqui. Ai, vamos, 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 vamos. O que foi? Nada, não. Eu tava lembrando um bagulho aqui, mano. Desculpa. Eu tô viajando, velho. Hã? Às vezes eu viajo gravando. Ah, sim. Vamos que vamos, hein. O Mena morreu pela terceira vez. É hardcore. Não, Mena. Não, Mena. Não, Mena. Não, Mena, 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 Mena. Ô, Bertelli. Oi. Eu vou levar... Você tem ferro aí? Eu vou levar pra cozinhar. Lepral morreu de novo. Mano, que dupla é essa, mano? Mano, o teu tem o brazuco. Pelo menos você vai ter que vir aqui pegar, mano. Porque... Se quiser, joga eles aí no chão e continua cavando. Não, então. Eu vou ter que ir lá fazer ferro mesmo. Vou ter que fazer mais uma picareta. A minha quebrou. Ah, entendi. Você quer ficar com a minha? Eu não usei ela, não. Toma aqui a minha. Então tá aí, daí. Eu vou ter que voltar lá. Aí volta só um. Tá, ó. Tem coisa aqui e tem ferro aqui, ó. Mano, eu vou fechar isso aqui, tá? Porque ali tá cheio de bicho. Mena morreu pela quarta vez. Eita, nóis, hein, Brasil. Cara, eu vou só pegar esses carvões aqui e já, já eu volto. Não fiquem bravos comigo. Regenerar minha vida aqui, né? Regenera aí, já. Mano, o que tá acontecendo com o Mena, véi? Não, eu queria saber o que tá acontecendo com o Minecraft, mano. Porque tá explodindo coisa, trocões. Ah, não. Mentira, mentira, mentira. O quê? Quer que eu quebro pra mostrar? O quê? Grava aí, tá gravando. Aham. Peraí, peraí, peraí. Eu quero ir e ver. Eu quero presenciar esse momento lindo. Eu quero presenciar esse momento lindo, mano. Ah, é pouco, mano. Que triste, cara. Só quatro. Não, mas dá pra fazer uma espada? Dá pra fazer uma só. Quinta. Eu vou correr pela quarta, quinta vez, sei lá. Ah, mano, que lindo, cara. Que delícia, cara. Brazuca, quer ter a honra pro seu primeiro? É isso, Brazuca? Cara, eu quero. Eu quero. Manda aí. Nós dois juntos, vai. Três. Vai no outro lá, vai no outro. Não, eu não tenho, eu não tenho. Sexta vez, Brazuca. Mano, como assim, mano? Lepral e Mena, gente. O que vocês tão fazendo aí que vocês... Aí, garoto, pegou o Dima. Vou lá levar os negócios pra assar e já... Hago um escudo e uns breguenagem pra nós. Beleza, mano. Ô, mano, você deixou ficar pra trás um ferro aqui. Mano, e se eu te falar que a gente tem seis diamantes? Seis diamantes? Cara, dá pra fazer o quê com isso aí, hein? Dá pra fazer duas espadas e ainda guardar pra fazer a nossa mesa de encantamento, mano. Boa, menino. Nossa. Mais trinta e seis ferros. Dá pra ir à loucura, não dá? Dá pra ir à loucura, demais. Cara, eu tô com muito medo disso aqui. Sabe o que eu vou fazer aqui, Bertelli? Iluminar tudo e fechar. É, eu vou fechar. Já tá meio que iluminado ali. Aí eu vou fechar aqui porque eu não quero dar uma de... Agora a gente vai usar como referência. Eu não quero dar uma de Mena, não, mano. Não, Deus me livre. Eu só estranhei, mano, que não apareceu o Conquista, diamantes. É verdade. Pegando diamantes, alguma coisa assim, não era? Beleza, eu tô continuando aqui. Eu tô cavando um túnel do tamanho do mundo aqui. Beleza, vamos continuar aí que vai dar certo, hein? Eu tô só fechando aqui mais ou menos pra gente não ser pego de surpresa. Ninguém gosta de ser pego de surpresa, né? Não é mesmo? Não. Então eu vou fazer aqui. Fechar aqui. Aí, agora ali. Aqui eu acho que já tá. Nossa, quase que eu caí na lava, Jesus. Menino de hoje, construindo o quê, mano? Que conquista é essa? Construindo? Não sei, mano. Provavelmente ele botou um monte de blocos. Fabricou uma bancada de trabalho com quatro... Agora que eles fizeram uma bancada de trabalho? Como assim? Sério mesmo isso? Como assim, juregue? Beleza, juregue. Beleza, mano. Quebrou de novo. Minha picareta tô longe pra caramba. Adivinha quem morreu de novo? É, a turma. A dupla do morre-morre. Caracoles, mano. Como assim? Esses caras tão morrendo assim, gente? Bertelli, eu fiz aqui mais ou menos assim, só pra gente não morrer igual os caras, tá ligado? Não, sou feio pra caramba. Tá ótimo, não. Foda-se. Só de não passar esse mico, mano. Já tá ótimo. Aí aqui eu vou fazer duas picaretas de novo, de ferro. Porque vai que, né? A gente acha aí uns Breguenite aí. E já vou fazer uns itens. Vou fazer dois peitorais. Demorou. Já faz o que tem pra fazer aí, já que eu tô levando mais um pouco de iron, hein? São dois peitorais. Cara, eu não lembro. Deixa eu ver se... Ah, lembrei. O Brasuga tampou aqui. Pra colocar uma porta aqui, né, mano? Mano, é, eu tampei aí. Deixa eu fazer uma porta aqui pra colocar. Ó, fazer... Caramba, o que eu errei aqui, hein? Aqui, será que é madeira? Ah, é madeira. Ah, o escudo. Fazendo os escudos, isso. Aqui, ó. Um escudo pra você, um peitoral pra você, um escudo pra mim, um peitoral pra mim. GG, Lex. Picareta? Como é que tá essa picareta aí, mano? Tô com a outra. Beleza. Ô, Brasuga. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer um baú pra nós guardar esses itens aqui. Só que o baú vai ficar escondido pra ninguém ver no vídeo, tá ligado? Entendi. Então, a gente vai dar um corte agora, a gente vai esconder um baúzinho aqui, bem da hora, e aí a gente volta, beleza? Boa, boa, boa. Então, bora lá, então. Deixa eu usar isso ali. Então, beleza. Eu escondi aqui já. Tá escondido, ninguém acha. Bora. Ninguém acha, então vamos lá. E o menino Joey morreu pela segunda vez. Rapaz, então, vamos ver o que nós é o melhor do grupo mesmo, Brasuga. Cara, não é por nada, não. Você viu que eu te mandei calcinha e... Calcinha? Você mandou calcinha? Ô, não botei o ferro passar. Calma aí, vai aí, botar o ferro passar. Beleza, vai... Ô, mano, eu vou fechar aqui, já que a gente não vai usar esse buraco aqui mais. Beleza. Vou fechar ele também, porque a gente não quer ser surpreendido mais, né? Não é mesmo? Apesar de que nós não fomos, né? Os meninos foram. Nós não fomos. Porque nós somos nervosos, irmão. Mano, eu tô ouvindo barulho de Enderman. Que tal se a gente fosse caçar ele, hein? Ó. Um Enderpeer? É, mano. Já pensou na aula do PV Pericles? Se bem que eu tô mais interessado, mano, na nossa bancada de trabalho. Você acha... Na nossa bancada de... Trabalho. Vamos ver de encantamento. De encantamento, mano. Então, mas pra isso a gente vai precisar fazer uma picareta, mano. Picareta de diamante pra pegar obsidiana, né? Isso. O que você achou aí, Bertelino? Vem cá. Quer que ilumina? O quê? Vamos ver quantos tem. Nossa, Brazuca, eu tenho oito. Oito? Ah, não, 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 não. Então, Brazuca, agora é seu, nego. Vai. Ah, você tem aí, né, caralho? Eu tô aqui pra você à toa. Olha lá. Olha lá, mano. Nós temos diamantes, mano. Quanto você pegou aí? Hã? Quanto você pegou? Peguei três. Eu peguei dois. Beleza. Agora sim, mano. Agora dá pra fazer duas espadas, uma mesa de encantamento e uma picareta, moleque. Aí sim, hein? Ô, mano, só uma coisa. A gente vai precisar de couro, velho, pra fazer de livro, né, mano? Couro? É, a gente não tem vaca aqui nesse lugar. Bom, joga minha picareta pra mim, que eu joguei pra você, assim, querido. Achei que você tava sem. Quarto dia, PVP. Bertelli, agora que eu lembrei, cara. Eu acho que a gente já minerou bastante. Já. Que tal se a gente encerrar esse episódio por aqui, cara? Demorou, vamos encerrar, cara. E eu tô achando, Brazul, que vai ter mais um terceiro dia, hein, velho? É? Será, mano? Não, não. A partir do terceiro já é PVP, mano. Ah, mas então, mas acho que amanhã... Sei lá, mano. Vamos ver, mas acho que amanhã a gente vai ter que ainda fazer mais algumas coisinhas ainda antes de começar a matar o povo. Não, cara, se a gente já tiver... Porque a gente já tá equipado. Eu acho que já convém a gente vazar lá. Nem que a gente faça uns baldes de lava, taca lava nessa galera, mata umas aranhas aí, faz uns arcos com flecha, alguma coisa assim, tá ligado? Demorou, então, vambora. E a gente corre, já faz umas trepes lá nos caras. Porque, sei lá, mano, eu não sei você, mas eu tô animado, cara. Eu acho que a gente consegue já pegar esses caras aí no terceiro episódio. Pelo menos o Lepal e o Mena. Gente, desculpa aí, eu amo vocês, cara. Mas vocês morreram muito, eu tenho certeza que vocês não renderam nada na série. Então, bora, então? Então, galera, é o seguinte, como vocês viram aí, a gente já tá muito equipado, cara. A gente tá foda demais, velho. Olha só isso, mano, olha aqui. Grupo Bad Boys, mano, da olhada. Isso fora a picarete, a espada de diamante. Que a gente vai ter, lógico, né, mano? É isso aí, mano. A gente tá na dúvida se faz, se investe aí em equipamento blindado, né? Ou equipamento blindado e legendário, tá ligado? O legendário é aquele, mano, que a gente faz os... Como é que chama aquele negócio lá? A mesa ali. O encantamento. Ele faz o encantamento e faz o blindado legendado, tá ligado? Então é isso aí, galera. Depois, o próximo episódio, aliás, é o terceiro dia. É dia de PVP. Sangue vai rolar, mano. Então, galera, fiquem ligados aí. Um grande beijo, um forte abraço. E fui. Lembrando, o canal dos meninos é na descrição. Tchau.